Olá, olé, bem-vindos aqui às nossas Minas de Bem-Estar, meu nome é Fernando Portela e hoje vou-te dar dicas práticas e simples para que tu possas aplicar e ter resultados incríveis, ok? Então hoje é uma coisa muito simples que é pedir ajuda, tá? Então se tu explicaste já à tua família, já explicaste aos teus amigos, às pessoas que estão à tua volta, ao teu circo mais ligado, o que é que tu vais fazer, é importante que tu peças ajuda. Quem sabe até se vais ter alguém que vai querer fazer exatamente aquilo que tu estás a fazer e juntar-se contigo e ajudar-te a ti a atingir os resultados que tu queres. Sem dúvida tudo se for com ajuda, de forma a que as pessoas que estão à tua volta te ajudem, toda a gente vai ajudar. Imagina que alguém te pede ajuda para alguma coisa, é normal que tu vais e que tu ajudes. É uma coisa que nós fazemos com naturalidade, o ser humano faz isso. Então se tu puderes ajuda ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, aos teus familiares, para eles te ajudarem neste teu objetivo de atingir o teu resultado, de atingir o teu peso que tu desejas, eles vão-te ajudar de certeza absoluta, portanto não te esquece, não te esqueças, pede ajuda, não custa nada, ok? Então, por hoje é tudo. Se ainda não te inscreveste no nosso desafio vidasaudável.pt, é só ir-lhes aqui abaixo à descrição, inscreve-te, vais adorar o curso, são 30 dias de dicas práticas e objetivas para tu atingir o teu resultado de sonho e até segunda, no live de segunda, às 21h.